Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Com o trabalho e o projeto que nós vamos implantar no Vitória, nós vamos conversar com todos os grupos. Tentar não unificá-los, é bom às vezes a diversidade, mas é preciso que todos conheçam esse negócio de futebol. O que eu sinto é que esses grupos estão muito distantes do conhecimento desse negócio, das dificuldades que temos pra nos inserir nesse mercado. Eu acho que uma conversa um pouco mais técnica e sempre com franqueza, com transparência, seja numa conversa informal, nós vamos patrocinar visitas de grupos num fim de semana pra conhecer o nosso trabalho. Assim que ele estiver sedimentado, arrumado, os grupos serão convidados por nós a estar no clube, um profissional vai recebê-los, vai levar pra uma sala, vai explicar tudo que está sendo feito, depois toma um cafezinho com a gente, confraterniza e a relação vai se aperfeiçoando. Então eu acho que os grupos políticos serão muito bem recebidos por nós. Surpreise! Eu não posso aqui dizer a você o que eu vou fazer porque não seria nem ético, de minha parte. Vocês como funcionários não gostariam que eu dissesse aqui se ia ficar ou não ficar. Eu daria a vocês uma demonstração que eu não estou preparado pra função. Eu acho que eu estou muito preparado pra função. E assim que chegar no clube, se tiver que fazer qualquer reforma administrativa, ela será feita primeiro internamente e por ser uma instituição pública, depois irá a conhecimento do público torcedor. Continua. Aí é mais fácil. Ele continua. Tem que continuar. E nós temos que torcer por ele. Nós temos que dar a ele todas as condições pra ele exercer o seu trabalho. O treinador é o cara mais importante de uma estrutura de futebol. Todos nós temos que trabalhar pra ele. Essa questão de liderança o mundo ensinou que ela inverteu. A pirâmide agora é de cabeça pra baixo. Ou seja, os líderes têm que servir aos seus colaboradores. E Tenkat vai ser o grande líder pra receber todos os serviços e as energias que temos pra que ele possa desenvolver o melhor trabalho e ter a melhor escolha. Então ele tem que ter a fisiologia, a nutrição, a psicologia, a análise de desempenho, todos os órgãos do clube, a nutrição, todos têm que trabalhar para o treinador. E ele com certeza tem mais chances de sucesso. Nós somos ainda uma importante vitrine do futebol brasileiro. E o mercado nos ensinou que você tem oportunidade de contratação de atletas sem precisar ter grandes recursos. Vamos usar a criatividade e o relacionamento e o network que temos pra atrair boas oportunidades. E vamos também observar nossas categorias de base. Parece que o Tenkat já vem fazendo isso. Já tem chamado alguns jogadores. Mas eu gosto de chamar de outra forma. Não dessa forma, vamos dizer assim, mostrando ao jogador que nós estamos dependendo. A transição tem que ser uma coisa gradual, natural, sabe? Mas eu sinto, eu fico animado de estar vendo jogadores jovens que tiveram destaque na base, na formação, sendo chamados para nos ajudar. Talvez tenha mais gente ainda. Nós vamos olhar. Nós participamos sempre dos treinamentos, sabe? Nós vamos assistir os treinos, então é fácil pra nós ouvir as informações, comparar as informações e tomar as decisões. A transição no Vitória vai voltar a ser uma coisa fluida, como foi no passado. Eu acho que na hora que você devolver a esperança a ela, não é que ela começar a acreditar no trabalho, ela vai voltando. Mas nós temos que mudar completamente o relacionamento. O sócio tem que ser a prioridade número um do clube. Tudo que nós fizermos no clube, nós temos que ver se tem reflexo pro sócio. E se ficar no barradão, temos que promover melhorias no estádio. Porque hoje não adianta. Você tem que atrair o sócio, mas você tem que oferecer alguma coisa. E hoje o Vitória oferece muito pouco. Dentro de campo e no entorno. Então nós precisamos mudar esse relacionamento completamente. E vamos mudar. Vamos estar mais perto do sócio. E vamos estar mais perto do torcedor. E convidamos ele a esse grande mutirão e essa grande revolução do Vitória. Não faremos nada sem a participação deles. Vitória. Vitória, meu amor! Vitória, meu amor! Vitória, meu amor!